Atenção, oito praias impróprias para o banho. Jéssica Cruz está conosco, seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica, por favor. Boa tarde, Sérgio. Olha, desde o final de semana que a gente fala sobre esse assunto, a questão da bauneabilidade dessas praias. São oito praias do estado de Sergipe que estão comprometidas. Mas quem vai explicar melhor sobre o assunto é o Gilvan Dias, que é presidente da DEMA. Quando a gente fala, presidente, sobre bauneabilidade, o que quer dizer? Que essa praia está comprometida com o que? Bactérias? Isso, quando nós falamos sobre bauneabilidade, nós estamos analisando aquilo que o Conama 274 nos traz, que são trechos de recriações em águas doces ou salgadas, praias ou rios, que o órgão ambiental se debruça em dar análise dessas águas, desses pontos, para que a sociedade, de uma forma geral, nesse momento de recriação, possa estar ali na segurança desse momento de recriação. Aqui no estado de Sergipe, essas praias são de quais regiões? Sei que tem aqui em Aracaju, na Barra dos Coqueiros também, não é isso? Isso, são praias aqui de todo o litoral sergipano. São oito praias, algumas delas aqui nas praias centrais de Aracaju e Barra dos Coqueiros. As outras também são praias aqui do litoral sul e do litoral norte. É interessante dizer também que esses locais estão sinalizados com placas impróprias. As prefeituras respectivas dos municípios, Aracaju, Estância e Barra dos Coqueiros, elas foram informadas para que possam fazer um trabalho nesse polígono através das pessoas que procuram esses lugares para se banhar. Eu vou pedir para que o nosso cinegrafista, o Múmia, ele filme ali também, mostre ali um pouco. Tem uma placa ali também, é justamente uma placa bem semelhante a essa que está presente nessas praias. É importante para a população ficar atenta. Isso, exatamente. Nos pontos que há essa proibição, que há esse informe de área imprópria para o banho, existe visivelmente uma placa dizendo que ali é área imprópria para o banho. Então, a pessoa que procura uma praia ou um rio para esses fins, é interessante se atentar a isso. Uma outra coisa também que a gente informa a população aproveitando a audiência, é que elas podem adiantar no site da Administração Estadual do Meio Ambiente, que eles terão a informação precisa dos pontos que foram coletados e quais as praias estão próprias ou impróprias para o banho. Eu sei que você já falou que precisa ter o comprometimento do município para melhorar a situação dessas praias, mas dura mais ou menos quanto tempo para que essa bauneabilidade tenha alteração? Isso, isso é um ciclo de cinco semanas. Nós estamos aí partindo para mais de duas semanas. Essa semana já saiu o resultado, já traz um alívio que o resultado está abaixo dos índices de concentrações aceitáveis, mas isso precisa de um ciclo de maré para cinco semanas. Importante também frisar que esse acontecido tem a ver com as chuvas, as fortes chuvas que nós tivemos há um período curto passado. Nós temos aqui muitas bacias e essas bacias são responsáveis de levar ao mar os efluentes de esgoto sanitário de uma forma geral. Então, é importante a gente tranquilizar a população sobre isso. E chamar a atenção também para esse cuidado, né? Há um risco à saúde? Há um risco, há um risco desde uma simples febre, dor de cabeça ou diarreia. Essas áreas podem oferecer para aqueles que desatentamente usarem essas áreas como área de recriação. Presidente, muito obrigada pelas informações. Está aí, Sérgio, é ficar atento às placas. Eu sei que vai ter gente que vai à praia nesse final de semana, mas prestar sempre atenção. Tem uma plaquinha? Tem sinalização? Então, não pode entrar na água. Tchau, tchau.